Minha mãe colocando os biscoitinhos no look dela. Gente, olha que fofo! Bem bonitinho. É, fora que esse short saia, eu acho que eu vou usar muito, né? Montando a mochila pro festival. E assim, já salva esse vídeo, porque se você seguir essas dicas e você for pra um show, pra um festival, você nunca vai passar perrengue na tua vida. Tivemos um problema com o vlogão dessa semana. Calma que ele existe, vai acontecer. Só que a gente foi no Lollapalooza e eu fiquei sem memória no meu celular. Então, como eu já tava lá no Lollapalooza pra gravar o vlog, os vídeos que eu tenho que gravar pra vocês, eu tive que voltar e apagar. E sem querer, eu apaguei todos os vídeos do começo da semana. Nossas unhas. Então, assim, sobraram pouquíssimos vídeos. Eu já tenho que... Eu vou me organizar pra isso não acontecer mais. Eu não sei se eu vou começar a gravar o vlogão com a câmera, porque a facilidade era gravar com o celular, que eu conseguia gravar o tempo todo pra vocês. Então, tem vlogão, vai ter um monte de coisa pra mostrar pra vocês, mas nos primeiros dias da semana, não teve vlogão. Mas, gente, eu vou tentar melhorar, tá? Não desistam da gente, por favor, tá? Só o celular ficou lotado de memória e eu não tive o que fazer. Então, bora pra essa semana. O que sobrou dessa semana, né? Eu tô tão triste, gente. Me perdoa. É sexta-feira, ok. Meu TDAH tá muito, muito desesperado. Eu tô esquecendo tudo, tudo. Eu marquei aula de matemática pra Yasmin no mesmo horário que eu tinha marcado a prova de roupas do Lollapalooza. No mesmo horário que eu tinha marcado pra fazer a raiz do meu cabelo e as unhas. Então, isso olhando na agenda. Então, tá tudo muito difícil aqui. No mesmo tempo, eu decidi arrumar meu guarda-roupa, mas só joguei as roupas no chão e o da Yasmin. Que também tá... Nossa, a casa tá assim, né? Um desastre. Mas, eu tenho uma novidade pra vocês. A gente vai postar mais vídeos da semana, porque eu achei minha câmera. Minha casa tá um desastre, gente. Então, eu tô tentando gravar aqui, contando a nossa história pra vocês, tá? Vou deixar, inclusive, o vídeo aqui pra vocês irem lá assistir. Se o vídeo for bem, a gente continua fazendo, porque gravar na câmera dá muito mais trabalho, né? Mas, eu quero muito fazer. O YouTube é um dos nossos maiores sonhos. A gente tá quase chegando em um milhão. E é isso. Agora, vamos esperar. Hoje, as meninas vêm aqui pra gente provar o look. Minha mãe colocou uns biscoitinhos no look dela. Gente, olha que fofo. Bem bonitinho. É, fora que esse short saia, eu acho que eu vou usar muito, né? Maravilhoso. Tipo, foi um belo de uma... Foi uma ideia muito boa. Eu peguei uma foto de um desfile e mandei... A gente mandou fazer lá. Vocês estão lá cansados de saber, né? Foi no mesmo lugar do look de reputation da Yasmin. E tá muito lindo. Mostra o seu look no espelho, Fih, pra eles. Mostra. Ó, gente. E aí? Tá linda, amor? Amei. Tá bonita, né, gente? Uhum. Montando a mochila pro festival. E assim, já salva esse vídeo. Porque se você seguir essas dicas e você for pra um show, pra um festival, você nunca vai passar perrengue na tua vida, tá? Gente, parece que eu tô sendo... Ah, e agora? O que que vai acontecer? Bom, primeiro você vai precisar de uma mochilinha e capa de chuva. Então, aqui a gente tá levando... A gente tem duas. A gente comprou tudo no Mercado Livre. Eu vou levar uma pra mim, uma pra Yasmin. Outra coisa que essa capa de chuva vai poder ajudar à noite a proteger do frio. Então, assim, não vai caber a blusa e a capa porque a gente vai levar uma mochilinha pequenininha. Então, tá ótimo. Vamos levar o quê? Uma canga. Isso aqui, na verdade, é um hobby, mas a gente vai pôr a canga aqui. Tá vendo isso daqui? É um mini sabonetinho. E esse mini sabonetinho, eles são tipo uns papéisinhos, tá? Que você usa no banheiro porque ela não costuma ter. Papel higiênico porque eu odeio não me limpar se eu faço xixi. Duas chicolinhas de cabelo. Protetor pra repor os protetores. Então, tem um pra mim, um pra Yasmin. Super importante pra gente que vai gravar conteúdo, né? O powerbank e o cabo que tá lá carregando o meu celular, mas eu já vou pegar. Como eu tenho a pressão baixa, eu levo sempre uma castanha pra não baixar minha pressão. Tô levando uma carteira fake, vai saber, né? E os dois óculos de sol. Ah, eu vou levar o rosa. O óculos de sol da Yasmin e o meu rosa que eu já vou pôr ele no rosto. E tô levando o retoque do meu batom e um pozinho pra cara. Prontinho. Tudo... Ah, tá. Também estamos levando um protetor labial e uma balinha. Vai na nossa que é sucesso, tá? Chegamos! Olha aqui. A gente tá aqui sentada na graminha. Nossos looks estão em... A gente pode fazer um seu oco comigo desse dia pra vocês. Eu não sei se vocês vão estar ouvindo. Porque aqui no festival é muito barulho. Mas eu vou dar um giro aqui pra vocês verem. Ó, a gente achou organizado, né, Fih? Sim. Tava fácil pra chegar. Olha a sua make tá tudo, hein, filha? Fácil pra chegar. O acesso muito organizado lá fora. Eu exibindo minhas unhas. Então, assim, vale muito a pena vir. Ó, ali tem um monte de comidinha. Ali tem as bebidas. Aí aqui tem um dos palcos. Ali tem o outro palco. Tem mais dois palcos pra lá, sabe? E eu trouxe a canguinha de dinheiro rosinha pra alimentar a nossa patricinha interior. Alimenta, Yasmin. Gente, gente. É o coisinho da Yasmin. Que lindinha. Fufuquinha. Fufuquinha. Linda, linda, linda. Finalmente chegamos no domingo. Foi uma boa semana essa, né? A Yasmin não tá aqui porque ela foi almoçar com o outro lado e a outra avó. Que ela nunca vai, né? Mas dessa vez ela foi. E amanhã ela tem prova de matemática. Então ela vai chegar e vai ter que estudar. E, tipo, estudar muito porque ela tem muita coisa pra fazer. Mas eu quero dar minhas últimas opiniões sobre o Lollapalooza. Então a gente ganhou os ingressos do Instagram. A gente ganhou só os ingressos pista pra entrar. Mas eu já achei muito especial ter sido anotado pela plataforma, né? Porque, gente, eu tô há 13 anos na internet. O Sampaio Girls, ele é mais novo, né? A gente tá há um ano e meio, né? Postando todo dia a vlog de Sampaio Girls. E eu fico muito feliz de ser anotada pela plataforma. De vocês estarem gostando dos vídeos. O Lollapalooza foi incrível. Realmente um evento muito organizado. É muito bom pra ir assim em família. Você só tem que tomar cuidado. Tomar cuidado do celular. Porque eu sei de gente que foi roubada lá dentro. Então você não pode ficar dando sopa com as coisas. Você tem que tomar cuidado. Então a gente coloca dentro da calça, o celular. Andar com a bolsa sempre na frente. Uma bolsa pequena na frente. Tomar cuidado com seus pertences, né? Se você for assim mãe e filha, né? Com a sua família. Tem que tomar cuidado. Andar sempre de mão dada. Andar sempre juntos pra não se perder. Tem que passar protetor solar. Porque o sol é muito forte. Pode até desmaiar de tão forte que é o sol no Lollapalooza. Leva uma canga e uma capa de chuva. Porque show com chuva é muito ruim. E a capa de chuva ajuda você a não ficar tudo molhado. Fica um pouquinho mais confortável. A canga é legal pra você ter onde sentar. E também não ficar desconfortável ali durante o show. Sobre o show da Melanie. Eu e a Yasmin, a gente tem a mesma opinião, tá? Que o show foi absolutamente incrível. Algumas pessoas reclamaram. O que a gente viu na internet? O pessoal falando. Que não era ela. Mas era assim porque dava pra ver pela adensão da Melanie. Pela voz e pelos prejeitos. A Melanie, ela não é uma cantora comum como os outros cantores. Tipo, ela realmente é uma artista. E a gente não tá mais acostumado com artistas de verdade, né? A gente tá acostumado com cantores que investiram na carreira e cresceram assim. Então ela não tá preocupada com o dinheiro. Ela não tá preocupada com o engajamento. Ela não tá preocupada com essas coisas. Ela quer fazer a arte dela. E esse álbum novo, essa é a estética. Tanto que ela tá passando calor. Não conseguindo respirar pra entregar o show dentro da arte que ela quer fazer agora. E eu acho que a gente, como fãs da Melanie Martínez. A gente tem que respeitar a arte dela, o momento dela agora. Eu também não tô mais acostumada a ver artistas como ela. Não existem mais artistas como a Melanie, sabe? O que ela fez ali no Rock in Rio foi uma coisa assim maravilhosa. Porque ela deve ter passado muito mal e muito calor naquela roupa. Mas ela entregou o que ela queria entregar. Ela fez o show dela. Ela entregou a arte dela. A arte dela é aquela agora. Aquele é o personagem do CD novo. E a gente sabe como pra Melanie é importante fazer todo o trabalho artístico dentro de cada lançamento que ela faz. Ela nunca lança apenas uma música pra ganhar dinheiro. Que eles ganham stream. Cada vez que você escuta a música do seu artista no Spotify, ele ganha dinheiro. Não é só isso que ela quer. Ela quer muito mais do que isso. Ela quer entregar conceito. Ela tem sempre alguma crítica social pra fazer. Dentre aquelas músicas que ela tá lançando. O show foi absolutamente incrível. A ordem do set list foi incrível. Ela escolheu cantar menos músicas conhecidas para apresentar as músicas novas. Porque também, como ela trabalha com conceito, ela matou a Cry Baby. Então agora, ela queria por as músicas novas. E mesmo assim, ela cantou as músicas. Eu também queria ter ouvido mais músicas antigas. Eu amo a fase Cry Baby, né? Que foi, é, até da minhas unhas. Então assim, as músicas novas são todas maravilhosas. Então o que ela fez ali foi uma coisa que nenhum outro artista faz, sabe? De entregar o conceito que a Melanie entrega. É uma coisa bem underground mesmo. Bem, assim, diferente. Eu acho que a gente tem que respeitar o momento da Melanie como artista. E entender o que ela tá querendo entregar. E falar com os fãs com aquela fantasia, com aquela prótese. É tudo muito bem feito, muito maravilhoso. É assustador mesmo, sabe? Mas eu acho que a gente só precisa entender o que ela quer dizer com isso. As músicas novas são maravilhosas. E é isso, finalizando mais uma semana aqui. A Yasmin também concorda comigo, tá? As músicas favoritas da Yasmin todas foram tocadas no show. Ela tá felicíssima. Ela amou demais. Mas a gente vai falar mais sobre isso nos stories do Instagram. Segue a gente no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.